Olá pessoal, meu nome é Daniel Fransão Stank, eu venho por meio deste vídeo convidar vocês para o meu curso a criatividade psíquica, uma introdução à obra de Mario Milner, que será oferecido pelo Instituto Nebulosa Marginal no mês de setembro, nos quatro sábados que compõem o mês de setembro, das 14 às 16 horas, será uma oportunidade de nós conhecermos o pensamento de Mario Milner, que foi psicanalista e também artista, ela viveu entre 1900 e 1998 e deixou uma obra bastante importante, bastante interessante, bastante rica para quem tem interesse em aprofundar a relação entre criatividade, clínica psicanalítica, o cotidiano e se trata de uma autora pouco apresentada, pouco conhecida nos cursos de formação em psicologia, em psicanálise e mesmo também no campo da arte e da educação, áreas nas quais ela trabalhou e fez ricas contribuições. Então fica aqui o meu convite para que vocês possam participar deste curso. Muito obrigado, espero vocês lá!